Tô aqui invadindo a pista aqui da Bélgica Depois da corrida eu vou tentar chegar no pódio Mas não sei se vai dar Vamo lá, vamo lá As luzes Pode juntar ali na frente Vamos dar uma olhada aqui o que tem aqui de legal Ela invadiu geral É isso, rolou uma invasão Aqui na Bélgica, olha lá, tem um brazuca ali também Ai, sem contra Vai dizer que não, claro que encontra Ali é o pódio Infelizmente, tarde demais Tem um pequenininho aqui, quase que eu atropelo ele Como é que tá rolando aqui? Ah, eu já tô vendo entrevistinho Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado, muito obrigado pelo público, por um bom dúio, malgrado de condições difíceis e até mesmo doentes. O chefão da Red Bull. Bom que até deu uma aliviada na cheira aqui, olha o que que tem ali ó, sempre que tem né, ó, foi embora, fiquei sem foco, fiquei sem foco bem na hora H, que mais, é isso, tô aqui no grid, no grid de spa, deram uma liberada aí pra gente e tô aqui fanfarreando, ó, posição 6 do Barrica, Barrica partiu daqui ó, e aí ele é posição 5, 5, bem diferente aqui pra Ferrari, piloto que é bom nada, já era. Ali parece que caiu o balão, mas não dá pra saber o que é. Tem uns Xabi ali que eu não sei nem o que é, mas tem um monte de gente em cima. É, o Eastmaster, o Eastmaster tá vendo entrevista ali ó, da McLaren. ali é um dos balões. Ah tiozinho entrou na minha frente, bem que eu não ia mostrar. Bom, é isso, direto do grid de spa, foi um prazer do cacete tá aqui e foi muito legal C. o doi oi o o o o Obrigado.